Mostra sua mãozinha, taqui, taqui Cadê o seu pezinho, taqui, taqui Acha o cabelinho, achei, achei Aperta a buchochinha, ó, 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 ó Faz cara de feliz, rá, 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 rá E mexe no nariz, a, 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 tchiii Bate no bumbum, 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 faz barulho, tchiii Agora eu quero ouvir vocês cantando e dançando Mostra sua mãozinha, taqui, taqui Cadê o seu pezinho, taqui, taqui Acha o cabelinho, achei, achei Aperta a buchochinha, ó, 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 ó Faz cara de feliz, rá, 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 rá E mexe no nariz, a, 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 tchiii Bate no bumbum, 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 faz barulho, tchiii Mais uma vez Agora ensina pro papai e pra mamãe Mostra sua mãozinha, taqui, taqui Cadê o seu pezinho, taqui, cadê o pezinho Acha o cabelinho, achei, achei Faz cara de feliz E mexe no nariz Bate no bumbum Faz barulho de bumbum